Olá, graças e paz, quero oferecer este lindo louvor para a irmã Marie 10 Elisa, lá da Finlândia, que há poucos dias louvou comigo aqui. Quando Jordão passarmos unidos e entrarmos no céu, veremos lá. Oh, maréia da praia, os remidos, oh, que gloriosa vista serão. Tantos como a areia da praia, tantos como a areia do mar. Oh, maréia da praia, tantos como a areia do mar. Oh, maréia da praia, tantos como a areia do mar. Oh, maréia da praia, tantos como a areia do mar. Oh, maréia da praia, tantos como a areia do mar. Oh, maréia da praia, tantos como a areia do mar. Oh, maréia da praia, tantos como a areia do mar. Oh, maréia da praia, tantos como a areia do mar. Oh, maréia da praia, tantos como a areia do mar. Oh, maréia da praia, tantos como a areia do mar. Oh, maréia da praia do mar. Oh, maréia da praia, tantos como a areia do mar. Oh, maréia da praia, tantos como a areia do mar. Oh, Jesus é muito bom Fique na paz, minha irmã E Jesus os abençoe